As eleições de 2022 estão chegando, né? E o período pré-eleitoral tem sido marcado por discussões políticas, que às vezes acabam em agressões. Na internet, a discussão também acontece de forma agressiva, o que levou a direção das redes sociais a fazerem mudanças nas plataformas. Faltam menos de três meses para as eleições, e conforme a data se aproxima, as discussões sobre qual o melhor ou pior candidato tem crescido em todos os ambientes. Para esse professor de ética, mesmo em rodas com opiniões contrárias, debater o assunto é importante, mas desde que de maneira saudável. Nós devemos levar em consideração que essa polarização tem que ser debatida, tematizada, criticada no espaço público. Através do quê? Através da linguagem, mediada pela linguagem, mediada pelo diálogo. Quando nós saímos da esfera do diálogo e adentramos na esfera da violência, aí sim que começa a acender uma luz vermelha para a sociedade. Nós estamos adentrando num terreno de barbárie. E a política é justamente o oposto disso. A política é uma forma civilizacional para a resolução dos problemas sociais. Quando nós deixamos de resolver os problemas sociais por meio da política, por meio do diálogo, nós estamos o quê? Nós estamos negando a política em nome de uma cultura do ódio, de uma cultura da violência. Mas o que deveria ser um exercício de democracia muitas vezes tem sido o estopim para explosões de ódio e intolerância. Um dos exemplos mais recentes ocorreu no último sábado em Foz do Iguaçu, onde um guarda municipal, que comemorava o aniversário com uma festa com decoração do Partido dos Trabalhadores e fotos de Lula, foi morto a tiros por um policial penal, apoiador de Bolsonaro. Claro, ele nada tinha a ver com o aniversariante, mas se incomodou com o tema da festa. Gritando palavras de políticas, né? E o Marcelo pediu para que ele se retirasse. Eu quero acreditar que é mentira, sabe? Mas por dentro a gente está dilacerado com a perda do Marcelo. Agora, nós não podemos o quê? Que uma ideologia venha o quê? Afetar a pessoa a tal ponto de intoxicá-la e ela achar que ela tem o quê? A verdade nas mãos no direito de sair o quê? Agredindo, praticando a violência com quem pensa diferente. Então, o que nós precisamos, nesse exato momento, é recobrar um pouco o bom senso para que nós possamos movimentar o processo eleitoral de forma muito tranquila, pautado pelo debate, pelo diálogo. O mundo virtual se tornou um verdadeiro campo de batalha para as discussões políticas, muitas delas bastante acaloradas. E para evitar esse tipo de situação, as redes sociais começaram a moderar as postagens, principalmente aquelas que têm apologia ou críticas partidárias, que são bloqueadas. As redes sociais criaram um espaço de sociabilidade que eu costumo reputar ao estado de natureza dos contratualistas do século XVIII, XVII. Por quê? Porque nós temos uma ausência completa de regras dentro do espaço do debate público. É mais ou menos como nós estamos aqui na televisão. Existem regras. Ninguém está minando a liberdade de expressão. Mas nós temos regras de convivência, de bom senso. E isso parece-me que falta hoje, dentro das redes sociais, que precisa de uma certa orientação, um balizamento, sem que venha o quê? A depor contra a liberdade de manifestação de expressão.